Saudações, delícias! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melua! Eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos! E aí, galera! Hoje é Bloody Alanius aqui com vocês! Exatamente, meus amigos! Porque estamos aqui, vocês pediram muito nas lives e nos nossos vídeos aí pra poder falar dos fatalities do Mortal Kombat 11, cara! O que a gente achou? Quais são as nossas impressões? O que mudou pra gente com relação aos Mortal Kombat anteriores? Então, a gente vai dar a nossa opinião a respeito aqui, pelo menos dos que estão disponíveis até agora, porque são sete personagens apenas e tem muitos outros pra poder sair. Mas, antes da gente continuar a falar sobre isso, eu gostaria de pedir a você que está assistindo pra deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder nenhuma notificação dos próximos vídeos, meus amigos! Nova regra do YouTube! Então já ativa aí pra poder ficar esperto e vem com a gente! Meu querido Bloody Alanius, eu te passo a palavra como de prática, meu amigo, pra você começar aí a falar as suas impressões sobre esses fatalities que estão cinematográficos, meu amigo! Cara, eu vou falar pra você que eu gostei muito da forma como os fatalities foram trabalhados ou pelo menos da forma como esses foram apresentados até agora, né? Essa ideia de fazer de uma forma um pouco mais cinematográfica, a gente já viu lá no Deadly Alliance, né? Que você fazia o Fatality e aí ele rodava o filminho do Fatality, né? A ideia já é antiga, não é uma ideia recente. Entretanto, dá pra perceber que eles aprenderam muito a como construir as cenas. Isso é uma coisa que logo de cara, lá no trailer mesmo, já deu pra ver que eles estavam aprendendo muito a trabalhar com isso, trazer uma dramaticidade maior pras cenas, trazer mais emoção, usar ângulos de câmera mais corretos e tudo mais. Esse é o primeiro ponto que chama bastante atenção ali e é uma coisa que eu gostei muito. Eu gostei pra caramba também do jogo de câmeras que eles utilizam ali, entendeu? Quando tá mostrando o Fatality. Por que a gente fala que é cinematográfico? Quando começa o Fatality, a gente pode reparar ali que ele é feito em etapas, até chegar naquele final. E a gente pode reparar, cara, a transição entre as câmeras não é um corte tão seco. Tem alguns Fatalities que a câmera, ao invés dela cortar e ir pra uma cena, ela dá uma rudeada assim no personagem pra poder focar em um outro ângulo. A gente vê em Fatalities como, por exemplo, o do Baraka, né? Que é foda pra caralho, diga-se de passagem, que ele arranca o rosto lá e tudo mais. O Close, né, cara? Quando ele faz a ação, que é bem gore mesmo, característica do Fatality, eles dão um Close bem naquela cena ali pra poder mostrar o quanto aquilo ali tá sanguinário pra caramba. Além do Close também, em alguns momentos eles utilizam o Slow Motion, né? Que é a câmera lenta ali. Não só no final do Fatality, assim como na execução dele ali, quando ele tá em andamento. Isso eu achei muito legal, cara. E os efeitos, obviamente, da Unreal Engine 4, que eles estão utilizando agora, que dá ainda mais realidade, questão de partículas e expressões também que estão muito fodas aí, deixa tudo ainda mais insano. Aquele sangue, cara, tá muito louco. Tá lindo. É estranho falar isso. Bem na hora que eu olho aqui pra tela, eu vejo o Baraka mordendo o cérebro aqui. Vai dizer que você vê no Baraka mordendo aquele cérebro ali, não te dá um pouco de fome. Deu, cara? Parece que ele tá mordendo um burrito com a vontade tão grande. Ele morde de um jeito que parece aquele cérebro que tá muito gostoso. Momento Hannibal. Momento Hannibal, boa. Um outro ponto que eu acho interessante, que foi trabalhado aqui, o lance de que o Fatality é falado antes de quem vencer a luta, tá ligado? É um detalhe, é uma coisa simples, mas dá um impacto maior. Então, você vai lá, faz a sequência, seu personagem mata o cara. Por exemplo, o Sub-Zero lá, o Spide Reap, né? Puxa a espinha ali e tal. Na hora que ele quebra a cabeça, o cara fala, Fatality. E aí, depois, ele diz, Sub-Zero wins. Eu achei muito interessante o lance do Fatality vem antes, cara. Ele dá um impacto que antes não dava, tá ligado? Quando ele fala o Fatality depois, ele passa uma situação onde você fica mais apático ao que tá acontecendo. É algo tipo, ah, é só mais uma terça-feira, como diria o Bizon, tá ligado? Sim, e isso é bem verdade mesmo que você fala, porque eu reparei nesse detalhe deles falarem, primeiro, Fatality. Eu achei muito foda, porque assim, é logo depois daquela câmera lenta do final, que ele faz a execução master ali no personagem. Aí, assim que tá acabando o momentum, aí fala, Fatality. Meio que no clima ainda. Aí, depois, ele faz a apresentação final e tal, e a gente já absorveu aquilo ali que aconteceu. Eu achei muito foda, cara. Eu gostei muito disso. E eu tinha falado do Spine Reap e do Sub-Zero. Eu queria fazer um comentário a respeito desse Fatality, porque eu achei ele muito bem trabalhado. Porque primeiro o Sub-Zero faz um clone com uma lança. Ele faz o slide, o Scorpion roda no ar, no caso, nesse vídeo, né? Cai com a coluna na lança. E na hora que ele cai com a coluna na lança, certamente ali a lança rompeu a espinha. E aí o Sub-Zero vai lá e enfia a mão, e a espinha que já tá quebrada, ele simplesmente puxa, tá ligado? Terminando de fazer o estrago ali. Eles foram pra um lado mais criativo da parada, e mais crível, vamos dizer assim, não é crível. Porque tem muito Fatality que é exagerado pra caralho, e eles fazem isso pela questão da diversão mesmo. Pra poder deixar o mais gordo possível. Mas eu achei inteligente essa sacada, entendeu? Pô, caiu na lança, quebrou a coluna, ele foi lá e terminou de tirar. É que nem o, por exemplo, você acabou de citar aí agora. Eu vou citar do meu homem aqui agora, que é o Scorpion. E eu achei que ficou assim, classudo o Fatality dele, que ele joga a corrente quente no personagem, aí enfia no peito dele, ele dá aquele pulo ao contrário lá, aí quando ele puxa, o personagem vai e rasga no meio, e você vê tudo tostado ali, entendeu? Não sai sangue, não sai nada, que tá tudo tostado. E aquele ali ficou bem cinematográfico, principalmente pela pose do Scorpion no final, cara. Muito da hora essa pose. E aproveitando que você comentou sobre esse Fatality, é interessante perceber, por exemplo, a língua do cara, ela não fica dividida ao meio, ela fica em um dos lados. A expressão facial, ela é assimétrica. Isso mostra que os caras não fizeram expressão usando Mirror. Vamos falar assim, porque quando a gente vai fazer modelagem 3D ali, a gente vai fazer o personagem, e muitas vezes a gente trabalha com o lance de Mirror, né? Então você mexe de um lado, o outro lado mexe sozinho. Então algumas expressões, que podem ser expressões de dor, esse tipo de coisa assim, você pode mexer de um lado, vai distorcer do outro junto e tal. Como eles tinham comentado, eles tinham feito esse escaneamento facial, e dá pra ver que isso fica mais evidente nesses Fatalities, por conta da simetria da expressão. Porque o nosso rosto, ele se expressa de forma assimétrica, né? Você tampa metade do seu rosto e dá um sorriso, cada metade vai se expressar de uma forma diferente. Isso é muito interessante, porque isso os caras conseguiram transmitir no jogo. Exatamente, cara. As expressões mesmo de dor, não só nos Fatalities que a gente tá comentando aqui agora, mas a gente pode ver durante o gameplay também, quando eles efetuam o Fatal Blow, por exemplo, ou então usam o Interactable no cenário, as expressões estão muito reais, cara. Você vê os personagens realmente sentindo dor, e nos Fatalities não é diferente. As expressões são mais verdadeiras. No Fatality do Geras, quando ele dá um murro nas costas do personagem, um pedaço pra frente, assim, a pessoa dá aquela envergada, tá ligado? E faz aquela cara de... Ai! É da hora. Os Fatalities da Scarlet mesmo, que foram dois que mostraram, que ela enche o coração do cara de sangue. E pior ainda, o outro que ela tira o sangue de dentro do personagem ali... Pelo olho e pela boca, né? Nossa, cara! Quando eu vi o Fatality a primeira vez, deu um friozinho na espinha, eu confesso pra vocês. De todos aqui, eu acho que o mais fraquinho acabou sendo o da Sônia, é mais voltado, inclusive, pro lance dela ser da Special Forces e tudo mais, não teve necessariamente nenhum poder especial ali, a não ser a força brutal que ela tem nas pernas. Mas, de um modo geral, todos eles foram muito bem trabalhados, e uma coisa que a gente não pode deixar passar é que a musiquinha que toca no começo do Fatality é um trechinho do Gorosler, cara, remixado. Exato, cara! Eu não tinha percebido isso, gente. O Alanios que me mostrou esse pequeno detalhe aí, e nossa, que nostalgia, cara! Que insano isso! Eles pegaram um pedacinho da Gorosler ali, fizeram um remix em cima, e aí todo o efeito sonoro em cima do Fatality, achei que ficou muito bom também. Com certeza, mais pra frente, isso vai ficar mais evidente, vai ter ajustes, não só naquilo que tá ruim, naquilo que tá bom também. E a questão da cena final, slow motion, né? O final da cena do Fatality, a gente não vai deixar de falar também. E isso é mais uma coisa que foi emprestada do Injustice 2, que trouxe, como de costume, né? Mortal 9 traz alguma coisa, o Injustice foi lá, reutilizou e aprimorou uma coisinha ou outra, que foi reutilizado no Mortal 10, e aí no Injustice 2 eles trouxeram alguma coisa nova, e aí aquilo que caiu nas graças dos fãs, que a galera gostou e tal, eles vão lá e reutilizam também. Eles têm feito isso há um bom tempo já, e não teria porquê não fazer de novo. Isso é um padrão da Netherrealm de trabalhar já. Não é que ele tá, ah não, eles estão copiando o jogo pra ser igual ao jogo anterior. Não, cara, não é bem assim. Isso é um padrão de trabalho deles mesmo, em todos esses anos, que eles estão mexendo com Mortal Kombat e Injustice, entendeu? Tem nada de ruim, eles terem emprestado a mecânica de ruim pose lá do Injustice, e ter colocado no Mortal Kombat. Então só nos resta esperar, cara, os próximos Fatalities aí que virão, com os próximos personagens que serão anunciados, e até mesmo esses que já foram anunciados, devem ter mais Fatalities aí por vir. E agora a gente passa a palavra para você, querido espectador, poder comentar aí agora o que você achou de tudo isso que a gente falou, cara. Você percebeu esses detalhes que a gente comentou? Você achou os Fatalities mais cinematográficos? Você gostou dos Fatalities do Mortal Kombat 11 até agora? A gente vai gostar pra caramba de conversar com vocês aqui nos comentários a respeito disso. E não se esqueçam novamente de deixar o seu like aí embaixo, se inscrever no canal e ativar as notificações pra não perder nenhum vídeo, cara, porque isso é muito importante e você não perde nada de conteúdo aqui no Meia Lua. Então vamos ficando por aqui. Um beijo, gostou do seu desmolhado na poupinha esquerda e direita de cada um de vocês? Este mais é Fatality.